Agora tá filmando essa luzera! E aí, Braulio! Onde é que você tá? Não, não, tá bom, né? E aí? Hello, my friend, Braulio! Diretamente, a gente viu o sábado. Vamos dar uma fuma noz aí, meu amigo! Vai, Braulio! Estou filmando energético com o ôniga! Sim, meu amigo! Obrigado, meu amigo! Até mais!